Olá, boa tarde, estamos aqui ao vivo no terceiro episódio do Mulheres na Pandemia. Hoje, um assunto bastante sério, importante, delicado, mulheres antifascistas, e antes mesmo de apresentar as nossas convidadas, as pessoas estão chegando devagarzinho, vocês sabem que desde que a gente teve essa iniciativa, a Margarete Pedroso e eu, a gente sempre tem começado de uma maneira para cima, de uma maneira alegre, a gente tem colocado uma música, no primeiro episódio a gente fez a música da Ludmilla, Cheguei Chegando, que era para a gente já chegar chegando, apresentando a proposta do Mulheres na Pandemia, e no segundo dia a gente colocou Qualquer Maneira de Amor Vale a Pena, porque a gente ia falar da diversidade sexual, então a gente achou que era uma música que representava bem também, essa ideia da diversidade, de qualquer maneira que o amor vale a pena, mas hoje a gente tomou uma decisão respaldada pelo afeto que nos tomou essa semana, que é um afeto de luto, em função de uma série de acontecimentos, que a gente vai comentar depois, e a gente resolveu, então, começar a reunião de hoje de uma maneira que é condizente com a gravidade da situação que estamos vivendo. Então, a Margarete vai, a gente está tentando aqui, estava tentando, inclusive, colocar o vídeo para vocês assistirem, mas a gente, de qualquer maneira, vai compartilhar, depois, no evento que a gente criou aqui para esse episódio da pandemia, e antes mesmo, então, de apresentar as nossas convidadas de hoje, a gente quer que vocês escutem um áudio, depois a Margarete vai dizer um pouco desse vídeo que foi feito ali pelo Prerrogativas, né, Margarete? Depois você pode dar as credenciais pelo grupo, né? E a gente queria que vocês escutassem esse áudio do vídeo, né, que eu acho que é muito importante nesse momento. Você quer colocar, Margarete, então, por favor? Vamos lá. Não está, acho que não está dando para ouvir. Não? A gente ouviu o comecinho. Não está, não está. Não está dando para ouvir, Margarete. Vamos colocar de outra forma? É, de repente, coloca no celular. Na verdade, era para ser visto, não era nem para ser só ouvido, né? Tamanha é a importância, mas vamos lá. Tamanha é o que é? . 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 O vírus, sim, vão morrer. Se vai morrer algum de você, tudo bem, se o proteger vai morrer em você. Eu uso a mão, eu tô amado aqui. E depois eu vou tirar em cima da minha casa. E passando 30 mil. Vocês podem não gostar de mim, mas eu sou uma pessoa sencela. Bom, só comentar um pouco, depois a gente compartilha o vídeo. A gente teve problema técnico que não deu certo desse vídeo ser compartilhado, mas apenas para comentar, ontem nós, e eu provavelmente hoje, nós bateríamos a marca de 32 mil mortos atestados pelo COVID. Ontem os dados do Ministério da Saúde foram deliberadamente omitidos e declaradamente pelo presidente da República omitidos. Foram ditos que, foi dito que, na verdade, esses dados não serão mais compartilhados de maneira oficial. Por alguma pressão, saiu ontem quase 10 da noite, mas de modo que a gente nem confia mais se esses dados são verdadeiros ou não. O fato é que nós passamos, passaremos hoje, provavelmente, o patamar de 32 mil mortos, sendo que nós sabemos que nem todos são diagnosticados como corona, nem todas as mortes hoje podem ser confirmadas. Há dados, inclusive, da OMS, que nós podemos calcular isso quase que triplo. portanto, a promessa do então candidato Jair Bolsonaro de que 30 mil deveriam ser mortos, ele já cumpriu, né, nós vamos esperar mais o quê? E assim a gente começa hoje o programa, como bem disse a Ana Laura, não só, não com alegria, como nós gostaríamos de começar, porque eu acho que alegria não cabe no momento em que ou se morre de bala nesse país ou se morre de coronavírus, a pandemia nesse país é muito maior do que o vírus e certamente a vacina não é essa que estão pesquisando nos laboratórios por aí, a nossa vacina é outra. Então, boa tarde a todas, com muito orgulho que a gente hoje vai discutir o movimento pró-democracia, além de antifascista, mas principalmente pró-democracia nesse país e nunca foi tão urgente falar sobre isso, Ana Laura, a palavra é sua. Bom, como eu tinha falado, essa semana acho que é uma semana realmente de luto para todos nós, além de nós termos batido o recorde de número de mortes pela Covid, houve a morte do menino Miguel, antes já tinha havido o assassinato do menino João Pedro morto pela polícia pelas costas dentro de casa, lugar que deveria paradoxalmente nos proteger e para o qual nós estamos pedindo para as pessoas voltarem e ficarem confinadas desde o início da pandemia e da quarentena como se pudesse a casa ser um lugar de proteção e desde o início da série que mulheres na pandemia nós temos nos deparado com o paradoxo de que a casa não é um lugar de proteção para todos, não é um lugar de proteção para as mulheres, não é um lugar de proteção para muitas crianças, então esse paradoxo de mandar as pessoas ficarem em casa, que nós apoiamos a partir de todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, das instituições sérias de saúde pública, mas ao mesmo tempo com essa realidade social que nós temos no Brasil que faz com que para a população preta, para a população pobre, para os mais vulneráveis, a casa não seja um lugar seguro, então com isso a gente acaba concluindo algo que é estrutural na Constituição da Sociedade Brasileira, que é que tem corpos e corpos, né, corpos mais vulneráveis que outros corpos que parecem que, segundo o nosso presidente, poderiam morrer, né, e a gente então se sentiu concernida por esse chamado de urgência e resolvemos convidar duas militantes jovens que estiveram presentes, inclusive nas manifestações de domingo, e a gente achou que mais do que ficar dizendo o que a população que se coloca sem escolha, sem margem de escolha, deveria ou não deveria fazer nesse momento, que quase sempre acaba caindo para um julgamento moral, né, talvez fosse mais interessante a gente poder ouvir quem decidiu ir nas manifestações, ouvir suas razões e trazer para essa conversa e para o debate, né, então eu queria primeiro pedir para a Amanda se apresentar, ela que foi a primeira, né, depois de muitas tentativas de uma rede, né, que eu agradeço muito, inclusive, né, as pessoas que me ajudaram, o Jeff, lá do Rio de Janeiro, a Aline Molina, aqui de São Paulo, que me colocou em contato com outras pessoas, outras militantes que acabaram me fazendo antes de chegar até a Amanda, e a Amanda depois acabou também indicando a Júlia, que está lá em Curitiba, e eu queria que a Amanda, então, começasse se apresentando, falasse um pouco do seu percurso, aí na militância, né, e dissesse o que é que fez com que você decidisse, né, e pôr o corpo na rua nesse momento, né. Boa tarde, gente, queria agradecer o convite, chegou por mim através da Ana Lutomé, que é uma das fundadoras do Movimento Toda Poderosa corintiana, que é minha parceira, sempre que tem iniciativas, eu chamo ela, ela me chama, bem bacana. Meu nome é Amanda, eu tenho 29 anos, sou bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, e sou servidora da Universidade também, trabalho na unidade lá na Faculdade de Medicina Veterinária da USP. Eu comecei, no movimento estudantil não tive muita, muita presença na militância, assim, comecei a participar através do movimento sindical, em 2014, a gente teve, se não a maior, uma das maiores greves da USP, dos servidores da USP, durou quatro, meses, mais ou menos, e lá eu conheci meus companheiros, né, de militância, de duta, e aí, a partir daí, comecei, virei representante dos funcionários da unidade dentro do Sintus, que é o Sindicato dos Trabalhadores da USP, e a partir daí que eu comecei a frequentar a rua, né, mais vezes assim. Sobre o que me fez participar, eu queria primeiro fazer uma consideração, eu acho que a Júlia vai concordar comigo, e todo mundo que assistiu, que está assistindo e que participou. é preciso traçar um limite aí muito claro, né, negacionista e responsável é o Bolsonaro e o governo dele. Ninguém, eu não escutei, pelo menos ninguém até agora, que participou dessas manifestações, dizer que seria algo tranquilo do ponto de vista sanitário. A gente, desde o começo, estava defendendo isolamento social, continuamos defendendo, é importante. Então, assim, não é que não exista essa preocupação de ir para as ruas nesse momento, inclusive, que a curva continua aumentando. A questão é, a maioria da população, principalmente, a maioria da população preta e periférica, ela teve o direito a cumprir o seu isolamento social, sabe, as ruas sempre, elas sempre estiveram ocupadas, a classe trabalhadora nunca saiu dela, a periferia nunca saiu dela, e é quem está morrendo, e é quem está morrendo e é quem conta aí com a negligência total, o desrespeito do governo Jair Bolsonaro. Então, para começar, é isso. Não as vejo mais. Ana? Será que a Ana saiu do ar? Ana? Acho que foi a Ana, acho que ela deve ter caído a ligação. Bom, a gente podia, Amanda, se pudesse emendar, porque eu não consigo passar para a Camila aqui, que é a Ana que está aí no comando. Será que a Ana voltou? Acho que a Ana voltou, deve ter caído a conexão dela. Ana, voltou? A Amanda já encerrou. Voltou, voltou, vou colocar. Ah, está ótimo. A Júlia, desculpa, falei Camila, olha, é que é tanta live com tanto nome. Júlia, você pode se apresentar? Posso, sim. Meu nome é Júlia, como está aqui, eu sou estudante de Ciências Sociais da USP, sou militante também do Movimento Juntos, que é um movimento de juventude, sou também parte do PSOL, sou afiliada ao PSOL e construo a corrente Movimento Esquerda Socialista no PSOL, né? E o meu contato com movimentos no geral, veio muito quando eu entrei na faculdade, até então, sempre fui muito de bairro, digamos assim, sabe? Eu acho que essa é uma realidade para boa parte das pessoas também numa cidade como São Paulo, nasci e cresci em São Paulo, que apesar de ser tão grande, a gente começa a conhecer mais quando tem que trabalhar, quando tem que sair e cruzar essa cidade que às vezes parece um país, né? Das diferenças, não só de distância geográfica, mas também das desigualdades de um lugar para o outro, né? E foi a partir dessa diferença, né? Quando eu entrei na USP, que é uma universidade muito diferente, né? Acho que estudar numa universidade pública abre muito nossa cabeça, nos coloca em contato com realidades muito distintas, e foi a partir dali que eu conheci o movimento estudantil e muito de cara me encantei, assim, tive vontade de participar, então logo no meu primeiro ano ajudei a construir a gestão do Diretório Central de Estudantes da USP, e hoje em dia faço parte também do Centro Acadêmico de Ciências Sociais da USP, para além da minha atuação enquanto militante no Juntos e no Pessoal também. E no domingo passado, eu estou ficando nessa quarentena, apesar de eu ser de São Paulo, estou ficando em Curitiba, na casa do meu namorado, e no domingo passado, a gente foi nossa primeira saída para a rua para se mobilizar, né? E eu acho que muito do que nos movimentou a sair, do que me movimentou tanto a sair também, foi porque a gente via há muito tempo, de uma forma tanto quanto angustiada, que as ruas acabaram se tornando um pouco o terreno dos negacionistas, desses seguidores do bolsonarismo, que são os setores que se reivindicam e se identificam muito com o que é o fascismo, com a própria Ku Klux Klan, aquele vídeo da Sarah Winter com tochas e toda aquela estética, e o simbólico tem um valor, ele não é meramente simbólico, como social, que não importa, né? Essa alusão que é proposital, que é feita com o que é o fascismo, com o que é a supremacia branca e tudo isso, era algo desesperador. A gente via as enfermeiras indo se manifestar pacificamente, respeitando todas as normas de isolamento, de distanciamento mínimo ali, e os bolsonaristas indo agredir aquelas mulheres que estavam protestando pacificamente, e as ruas, que geralmente eram um espaço da esquerda, né? Ou pelo menos dos setores progressistas em geral, era sempre quem conseguia lotar mais as ruas, quando a disputa se dava naquele terreno, se a gente for ver dos últimos períodos, né? Vamos falar desde quando o Bolsonaro foi eleito, sempre que a disputa se deu entre quem levava mais gente para a rua, os setores progressistas sempre ocuparam mais a rua. Mas nesse período de quarentena, todos aqueles que nem progressista precisasse ter, né? Porque agora o Bolsonaro é tão à esquerda, tão à direita, tão reacionário, que depois acaba ficando progressista, né? Então, qualquer setor minimamente responsável quis estar do lado da ciência, defender que as pessoas ficassem em casa, e a gente, eu, toda a esquerda, o pessoal, a gente sempre se colocou um pouco também como esses que estavam do lado dos profissionais da saúde, da ciência, defendendo o isolamento social. Mas isso meio que deixou uma raia livre para esses setores bolsonaristas também irem nadando e ocupando as ruas, e as ruas têm um valor fundamental, né? Ocupar as ruas. É claro que a gente sempre debate sobre formas diferentes de mobilização, importância de ocupar as redes, que também é uma arena disputa fundamental, mas no final das contas a rua, ela é a maior arena de disputa política mais decisiva, né? E a gente não estava ocupando até então esse espaço. Eu acho que parte do que influenciou a decisão de ir para a rua foi a necessidade, né? Foi menos uma decisão de, ah, vamos para a rua, porque sim, mas porque a situação que a Ana comentou é muito real, de você ficar em casa, você está vendo pessoas morrerem por bala, morrerem por não ter condição econômica de se manter em casa, ou então morrendo até do próprio COVID, porque não consegue acesso ao hospital, não consegue tratamento, então se trata menos de uma escolha, mas de um serviço essencial, na verdade, eu acho que a gente entendeu um pouco agora que ir para a rua nesse momento acaba sendo um serviço essencial para lutar pela nossa vida mesmo. Fala, Ana, você? Acho que a Ana congelou ali de novo. Bom, eu acho que é isso, né, meninas, perfeito, que o que nos levou, né, a chamá-las, além da própria, Ana, eu comecei a falar aqui porque você tinha congelado aí, até além, né, da própria importância que o movimento ganhou, né, desde domingo, mas também o que, o discurso que veio do movimento que aconteceu domingo, né, tanto a violência policial que ocorreu ali, aqui na Avenida Paulista, virou uma praça de guerra, o que nos leva à seguinte reflexão, né, até então nós tínhamos todos os domingos movimentos fascistas pedindo fechamento do Congresso Nacional, pedindo fechamento do Supremo Tribunal Federal, todos os domingos, mesmo dentro da pandemia, isso acontecia, né, tanto em Brasília, quanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, e nada acontecia contra isso, né, nenhuma repressão policial aconteceu, nenhum movimento dizendo que aquilo era contrário até a própria proteção da pandemia, por parte do governo, né, bastou ter um movimento que pedia a democracia, que era contra esse discurso que inconstitucional, esse discurso que fere as instituições, para que nós assistíssemos um movimento de violência. Fora isso, né, nós vivemos aí num momento político que não nasceu agora, né, o Bolsonaro não apareceu do nada, né, um movimento que vem desde o golpe de 2016, em que a presidenta Dilma foi retirada do seu cargo sem nenhuma legalidade, desde o lavajatismo que provocou já uma série de subtrações de garantias constitucionais, inclusive dentro do processo, né, em que se admitiu violações de direitos, inclusive num sistema de justiça, é que nós vemos, né, o crescimento aí de um discurso que é ilegal, que é fascista e que pretende, mais uma vez, o controle e a escolha de corpos que merecem ou não sobreviver. É dizer, tudo isso nos leva a crer o seguinte, né, quem vai escolher quem pode se manifestar e quem vai escolher aqueles corpos que merecem ou não viver, mais uma vez, é o sistema econômico e político invigoso, né. Então, isso que nos fez trazê-las aqui para ouvir um pouco a respeito do que vocês tinham a dizer, mas durante essa semana e aí eu já emendo minha pergunta, se a Ana Laura permitir, nós vimos uma outra coisa acontecer, né, não bastasse todo o discurso, né, que imperou de que aquelas manifestações de domingo eram manifestações violentas, eram manifestações aquelas que seriam a antidemocrática, né, a que pedia a democracia e não aquelas que pediam para fechar o Supremo, mas nós tivemos a divulgação de um vídeo de um deputado estadual essa semana e de uma lista nas redes sociais em que imputavam alguma, indicavam algumas pessoas inclusive com dados pessoais como fascistas e terroristas, né, essa lista vazou, pessoas passaram a ser ameaçadas de morte que constavam dessa lista, não se sabe ainda como essa lista foi feita, o fato é que criminosamente, né, alguém jogou essa lista nas redes e um deputado aqui de São Paulo que por sinal já é indiciado no inquérito policial no Supremo Tribunal Federal por fake news, que é o deputado Douglas Garcia, colocou isso no Twitter incentivando as pessoas inclusive a ameaçarem ou violentarem aquelas pessoas que constavam naquela lista. eu tô narrando esse fato porque além de ser um fato muito grave, né, e partido de um bolsonarista de pessoa que é ligada à família Bolsonaro, nós temos também em paralelo um projeto de lei que pretende criminalizar os antifascistas, tornar os antifascistas como terroristas, que vem também junto de mãos dadas com a própria declaração do presidente Trump dos Estados Unidos, que também pretende ir lá por causa das manifestações antirracistas dessa semana passada e dessa semana criminalizar toda manifestação social como terrorista. Então, as coisas não estão desconectadas, muito pelo contrário, né, nós estamos vendo aí uma marcha de conexão e algo que impede das pessoas estarem nas ruas, porque nós temos a pandemia e ao mesmo tempo nós temos a tentativa aí de criminalização e de repressão dos movimentos que pretendem defender a democracia. Então, eu queria que eu gostaria muito de ouvi-las a respeito sobre essa lista e esse movimento que pretende, sim, criminalizar os movimentos sociais, os movimentos de rua e as pessoas que reivindicam nada mais, nada menos do que está escrito na Constituição Federal. É o Estado Democrático de Direito, a democracia, o direito de livre manifestação, né, gente, direito de livre manifestação não é manifestar e pregar o ódio, não é pregar contra o Estado de Direito, né, tudo agora virou livre manifestação para o lado deles, né, livre manifestação de pensamento é defender aquilo que está na lei, o que está, o que já é direito das pessoas, né, pedir democracia é direito nosso como cidadão, né, e eu queria muito ouvi-las a respeito disso, eu acho que vocês estão na linha de frente, vocês são pretensas vítimas, devem conhecer pessoas que estavam nessa lista, né, que estão nessa lista, nessa lista, só para que todos tenham uma ideia, tem um grupo já de advogados, de juristas, de parlamentares, tanto do PT quanto do PSOL, que está, já denunciou no Ministério Público, já está tomando várias providências legais, mas enfim, né, a gente sabe que quando uma notícia sai, nomes são divulgados, telefones de pessoas são divulgados, o mal já está, já aconteceu, porque é como papel picado jogado ao vento, né, para pegar esse papel picado depois é muito mais difícil, né, então isso já foi jogado, as pessoas já estão expostas e já estão sofrendo ameaças, é muito sério e é muito grave, e isso é só a ponta do iceberg, né, o que está por trás de tudo isso, é isso que eu queria ouvir de vocês. Acho que, não sei quem fala primeiro, vamos começar pela Amanda? Amanda não, gente, é Júlia. Eu vou trocar seu nome até o final da live. Amanda e tem Júlia, não sei qual das duas, então. Vou passar a palavra para Júlia, porque a Amanda que começou, agora a Júlia. vou passar a palavra para a Júlia, porque aí a gente vai alternando. É, essa lista é uma movimentação criminosa. Essa lista é, na verdade, uma movimentação criminosa do deputado para tentar criar uma lista de antifascistas, que é uma coisa, é uma completa loucura quando a gente pensa que o fascismo, sim, é criminalizado, inclusive alguns países levam mais a sério isso, na Alemanha, por exemplo, pelo trauma causado pelo nazismo, você se declarar fascista é crime, passível de você ser preso e não ser passível no papel, na prática, as pessoas são presas por isso. E aqui no Brasil a gente tem uma herança um tanto que vem desde a época da ditadura, mas desde antes disso, na verdade, se a gente for parar para pensar do nosso entulho autoritário, e se a gente vê, é desde a época onde chegaram aqui no Brasil, desde o governo Vargas, por exemplo, que a gente muitas vezes pensa que foi progressista, CLT, mas que tinha inclinações fortes com o fascismo, que se identificava com o fascismo, e a ditadura militar que nunca foi completamente resolvida, nunca foi completamente derrubada, sempre persistiu, não só numa falta de clareza histórica nossa, mas também até nas próprias instituições do Estado brasileiro, e que esse entulho vai se arrastando e demonstra a sua face nesse momento, com mais clareza, com mais evidência, e acho que essa ação desse deputado denota um pouco disso, da perseguição que sempre existiu aos movimentos sociais e a ativistas e a militantes no Brasil, e também sempre houve em especial aqueles que são os mais prejudicados, que já são as mulheres, que são os negros e as negras, moradores de periferia, que é algo que inclusive é anterior ao impeachment da Dilma, é anterior à Lava Jato, é anterior a todo esse tipo de processo, a gente já tem um Estado no Brasil que persegue, em especial, persegue pretos, persegue pobres, persegue mulheres, então, todas essas desigualdades, elas existem já há muito tempo, e essa exposição de lados, de militantes, é claramente uma tentativa deles de amedrontar, para que as pessoas parem de ir para as ruas, porque eles estavam se sentindo muito confortáveis nas ruas sem ninguém para disputar, e o fato é que agora eles perceberam que se todos os setores que estão descontentes com o bolsonarismo forem para as ruas, eles vão ser esmagados, não à toa, logo depois dos atos de domingo, o Bolsonaro se pronunciou dizendo que se tivesse ato dos apoiadores do presidente no mesmo dia de atos antifascistas, que era para cancelar os atos em apoio ao presidente, porque ele sabe que a gente vai expulsar eles das ruas, se a gente ir seguindo para as ruas, a gente vai expulsar os das ruas, eles não vão ocupar o mesmo espaço que a gente, porque nós temos mais força, de fato, e isso não é simplesmente um otimismo, é só a gente ver, as pesquisas apontam que o governo mantém o seu núcleo de apoiadores, um núcleo duro que em boa parte são de fascistas, de fato, mas que existe cada vez mais uma crescente indignação com o governo, que se fortaleceu muito com a divulgação do vídeo, por exemplo, o ministro de Bel que mostrou o quanto é baixo esse governo, né? Eu acho que essa lista aprofunda esse processo de perseguição de movimentos sociais, mas não pode servir para nos amedrontar também, porque ela tem, apesar da perseguição estar acontecendo, conheço pessoas que estiveram, que estão nessa lista que circulou, e que muitas vezes as pessoas circulam, até pessoas de esquerda acabam circulando, achando que estão ajudando e estão atrapalhando, então se alguém, se vocês receberem essa lista, não repassem ela para ninguém, não é para ser divulgado esse conteúdo, mas que na prática também, como a Margarete contou, existe apoio para aqueles que estiverem nessa lista, porque a verdade é que não tem como você ser processado por ser antifascista, entendeu? Isso não é crime, ser antifascista não é crime, defender a democracia não é crime, então é uma tentativa de amedrontação do movimento social em que eu não acho que vai dar certo, eu acho que as pessoas muito inspiradas também no que está acontecendo nos Estados Unidos já se tocaram da importância da gente ocupar as ruas, da gente combater o fascismo e também o racismo que existe no nosso país já há muito tempo, e acho que não vai ser essa iniciativa patética desse deputado bolsonarista que vai tirar as pessoas das ruas agora. Eu vou passar a palavra para a Amanda. Olha, eu me sinto bastante contemplada do que a Júlia falou, ela expôs aí tudo o que você tem falado bastante, e eu acho que essa tentativa de criminalização aponta para duas coisas, uma é essa de tentar fazer com que a gente fique com medo, se sinta intimidado, eu tenho conhecido que estão nessa lista, e a outra é que eles também estão assustados agora, sabe, eu acho que é um movimento meio que para tentar barrar essa movimentação antes que, sei lá, que eles consideram que ela fique insustentável ou que leve a desdobramentos maiores, como a queda do governo Bolsonaro ou alguma coisa assim. Antes de eu participar, a Ana Laura até perguntou, ela falou, por questão de segurança, óbvio, se teria problema em aparecer e se teria algum problema mostrarem a nossa identidade, por questão disso mesmo, de medo, se alguém falar que não tem medo nenhum de sofrer alguma represália, alguma coisa eu acredito que não seja verdade, mas o que eu penso? Eu falo, poxa, essas pessoas estão indo há dias, há meses, ocupar as ruas sem nenhuma vergonha, sem nenhum constrangimento moral para pedir fechamento de STF, fechamento de Congresso Nacional, AI-5, sabe, umas coisas absurdas dessas, e elas estão lá, com todo o direito delas de ir e vir garantidos, a polícia fazendo praticamente uma escolta delas ali, garantindo a proteção delas, e aí a gente agora, que resolveu sair para a rua para defender os princípios da democracia, para defender a liberdade de expressão, para defender a vida das pessoas que estão morrendo com o fundo, esse negacionismo, esse avanço da agenda fascista do governo Bolsonaro, eu acho que a gente, entendo quem não queira, para não se expor, para se precaver, para proteger as suas famílias, mas eu, particularmente, é aí que eu tenho mais vontade ainda de dar a minha cara, sabe, porque, poxa, se essas pessoas que estão defendendo o que eu considero indefensável, o que é um afronte, né, a democracia, a população brasileira e tudo, eles estão lá tranquilamente, vociferando, agredindo enfermeira, agredindo as pessoas que estão lá, então, a gente também tem que estar, e eu acho que a gente não recuar e a gente demonstrar alguma coragem agora, né, para falar sobre isso, para se expor, acaba encorajando outras pessoas que também repudiam essa forma autoritária que flerta com a ditadura do governo Bolsonaro, incentiva essas pessoas a também se posicionarem e adotarem, né, uma postura de luta contra esse governo fascista. A Júlia tinha, na fala de apresentação dela, comentou que as ruas sempre foram, historicamente, um lugar de lutas, de conquistas de direitos, da expressão, né, de todo um espírito da população, e eu acho exatamente isso, que até agora, o que foi um ato de responsabilidade, principalmente da esquerda e tal, aliás, não é nem da esquerda, é de qualquer um que não fosse minimamente negacionista, né, que foi o ato de defender o isolamento social e de até então evitar essa saída para as ruas, eles usaram dessa responsabilidade como um ponto fraco nosso. Então, eles começaram a ocupar esses espaços e a fazer parecer que a narrativa deles, ela estava correta, que fazia algum sentido e que tinha, e aí a gente via aqueles vídeos feitos pelo próprio Bolsonaro, parecia que tinha muita gente, quando a gente fazia uma panorâmica, eu percebi que não era tanto assim. Então, eu acho que eles, não acho que eles vão recuar, eu vi uma fala do deputado Glauber, alguém, não me lembro quem, questionou ele sobre o perigo, né, da gente se expor de estar na rua, porque vai sim ter muita repressão, vai ter muita gente que vai ser presa, isso é muito provável que vai acontecer, mas ele responde de uma forma que eu concordo, assim, ele diz, se eu recuar, o governo Bolsonaro vai recuar? Não, ele não vai. Muito antes da gente começar a falar em ir para a rua, ele já dava, já falava o tempo todo, dava sinais claros que a intenção do governo era cada vez mais se aproximar de uma ruptura com a democracia e com as instituições democráticas, né, então, eles não vão recuar, entendeu? Então, não somos nós que defendemos a democracia que podemos recuar, a gente não pode, não pode deixar eles, enfim, amedrontarem a gente, né, acho que é por aí. Opa, pronto, meu microfone estava muro. Bom, eu queria agradecer, né, as colocações que vocês fizeram até agora, realmente eu estava preocupada, eu acho que também tem uma questão de geração, viu, Amanda? eu vivi não na pele, no sentido literal, até pela minha idade, né, mas o meu pai foi preso, foi torturado, foi caçado, é anistiado, então, eu vivi na minha história familiar e a gente teve pessoas muito próximas da família, muito queridas, que foram assassinadas, que foram presas, e evidentemente que os jovens que à época, né, lutaram contra a ditadura civil militar, a mais recente, né, porque o Brasil tem vários períodos de ditadura, essa que a gente costuma se referir do golpe de 64, também não imaginavam, né, o que poderia acontecer com eles, então, a preocupação que a gente tem com os jovens que estão agora, né, se engajando corporalmente na luta, é porque realmente existe um perigo real, e eu acho que principalmente nós, vivemos isso, experimentamos isso, seja a geração que experimentou no próprio corpo, como a da Dilma, né, a tortura, a prisão, seja nós que fomos os filhos dessas, desses militantes da época, temos, digamos assim, uma experiência um pouco traumática com isso, né, agora, o que não faz com que, pelo menos no meu caso, eu discorde da colocação que vocês estão fazendo, né, eu queria colocar para vocês uma série de paradoxos que eu fui, assim, mais ou menos, elencando ao longo da semana, e fui, mais ou menos, também me posicionando em relação a cada um deles, eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês em relação a isso, então, por exemplo, semana passada, a gente estava aqui com a Sheila Carvalho, mulher negra, advogada, inclusive, acho que ela advoga para o Gaviões, né, Margareth? E lá pelas tantas, a gente estava, é, lá pelas tantas, a gente estava falando justamente do movimento que começou a acontecer, a insurgência popular em plena pandemia, não podemos esquecer que o número de mortos dos Estados Unidos ainda é maior que no Brasil, e que o discurso do Trump era igualmente negacionista e responsável e genocida tanto quanto do Bolsonaro, depois ele reavaliou ali a rota e mudou um pouco o caminho, mas ainda está muito longe daquilo que é considerado uma posição de estadista, uma posição responsável e etc. Bem, justamente houve um comentário aqui, assim, por que que a população brasileira é tão passiva, né, foi usada essa palavra, diante de tantas mortes, de tanta violência policial, né, de tantos assassinatos da população negra, e achei, ela falou uma coisa muito interessante, ela falou, não se compara, por mais que a sociedade americana seja racista, que a polícia seja violenta, não se compara com o nível de violência da polícia brasileira, né, número de mortes, por exemplo, né, cometido pela polícia brasileira, é incomparável com o número de mortes que é praticado pela polícia americana, e ela estava dizendo isso justamente tentando justificar e mostrar o quanto é falacioso esse argumento de que a população brasileira não é ativa, ou não reage, ou não é organizado, ou não faz movimentos, ou, né, fica ali passivamente assistindo, todo esse desmango, ela disse, olha, as pessoas, os movimentos estão aí, eles estão atentos, eles estão reagindo, há sim reação, há sim movimento, mas, de fato, existe uma repressão desproporcional, né, e aí o que é que me chama a atenção? Justo nessa semana, no domingo, a gente fez a live no sábado, no domingo houve um movimento, as pessoas foram para a rua, e aí o argumento é o oposto, que não deve ir, né, então, o primeiro paradoxo é esse, quer dizer, afinal de contas, o que se quer do povo, né, quer dizer, quando o povo não reage, é porque a população brasileira é passiva e não reage, quando o povo reage, é porque não deveria reagir, porque, e aí eu entro no segundo paradoxo, não deveria reagir, além das óbvias razões envolvendo a questão da pandemia, da saúde pública, etc, não deveria reagir, porque isso será usado como massa de manobra para justificar o golpe, vocês devem ter ouvido isso, né, ao longo da semana, que, na verdade, vocês seriam, assim, ingênuos, né, que estariam sendo manipulados pelo Bolsonaro para, né, e aí muitas, muitas pessoas, inclusive, lembram 2013, né, estava até conversando com a minha filha, que é interessante essa comparação com 2013, né, porque justamente uma característica que tinha em 2013, que era uma coisa que me chamava muita atenção e me dava muita angústia, inclusive, eu fui em duas manifestações em 2013, depois eu parei justamente por causa disso, foi quando começaram a falar que não podia ter bandeira de partido político, foi quando começaram a falar que aquilo era apolítico, né, é todo o oposto do que está acontecendo agora, vocês estão se dizendo claramente antifascistas, né, então, esse é o segundo paradoxo, então, o primeiro é esse, né, afinal de contas, a gente tem que, a gente tem que se manifestar ou a gente é passivo demais? Segundo, né, quando o povo se insurge, né, porque é engraçado, assim, aí é que está o paradoxo, quer dizer, o povo só deveria se insurgir se se organizar, ou seja, os partidos políticos deveriam organizar a insurgência popular, ou ao contrário, quando ocorre uma insurgência espontânea do povo, os partidos deveriam organizar isso, canalizando para uma luta, né, vamos dizer assim, com plataformas, com objetivos, com método, e tudo isso, porque, senão a gente fica também sendo contraditório, né, quer dizer, o povo não pode ser massa de manobra do Bolsonaro, mas, né, deveria esperar uma organização, mas como assim, historicamente, as insurgências nunca esperaram uma organização de ninguém para acontecerem, né, elas foram, vamos dizer assim, a revolta popular, ela foi, ela pode ser direcionada para a direita ou para a esquerda, né, o fascismo, ele não deixa de ser também uma, a gente sabe disso, né, fruto de uma revolta popular mal direcionada, né, historicamente. então, essa questão da culpa de colocar em quem está indo para a manifestação, como se, ah, no futuro vai ter um golpe, né, e a culpa vai ter sido de quem foi, eu acho isso, assim, um dos piores equívocos, assim, de leitura que estão sendo colocados, inclusive por gente muito interessante que eu respeito muito, né, o Emicida, por exemplo, gravou um vídeo, eu super respeito ele, né, uma pessoa sensacional, mas eu acho complicado essa narrativa que já vai sendo construída, né, que é a culpa de um futuro golpe, como se precisasse, né, como se o futuro golpe já não estivesse aí, né, a outra coisa que também tem a ver com a narrativa é a questão da cobertura da imprensa, né, eu raramente assisto televisão, não me informo pelos grandes meios de comunicação, mas eu fiz questão de assistir ao Globo News essa semana, eu fiquei estarrecida com a cobertura do Jornal das 10, sei lá eu, alguma coisa assim, lá da Globo News, em relação à manifestação americana, eles estavam lá, na rua, em plena, volta a dizer, gente, nos Estados Unidos também está tendo pandemia, viu, ninguém falava que os americanos não deveriam ir para a manifestação, pelo contrário, os repórteres da Globo estavam lá, com o corpo, falando mal da polícia, inclusive levando empurrão da polícia, não sei se vocês viram, por acaso, a Globo estava lá, em Curitiba, em São Paulo, na Avenida Paulista, no chão, ou eu estava cobrindo com drones e helicópteros, que a gente só vê, se você, eu estava assistindo pelos jornalistas livres e pela Mídia Ninja, mas quem está assistindo pela Globo News, pela CNN, só vê imagem aérea, né, por que os repórteres da Globo põem o corpo na manifestação dos Estados Unidos em plena pandemia e não põem o corpo na manifestação do Brasil em plena pandemia, né, e finalmente, para concluir, isso que vocês falaram, mas que eu queria pedir para vocês falarem mais, é engraçado que eu não vejo todo esse, eu não vi durante esses três meses de quarentena, eu estou numa quarentena fechadíssima, né, mas eu não vi durante essa três meses de quarentena esse clamor todo das pessoas, como vocês disseram, em relação aos trabalhadores que já estavam se escondo na rua, quer dizer, então, para sair, para trabalhar, pode, claro, a gente ficou colocando postagem no Facebook com aquele coraçãozinho fica em casa, mas a gente não ficou fazendo áudio, escrevendo textos, usando as nossas lives para pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas não irem trabalhar, a gente não pressionou o governo para dar condição, quer dizer, a gente pressionou, claro que a gente pressionou, mas a gente pressionou no Facebook, a gente não ficou angustiado, a gente não ficou horrorizado de ver que os jovens brasileiros estavam no rap entregando as nossas compras de supermercado, né, aí, de repente, na hora que é para ir se manifestar, todo mundo fica em pânico, isso é muito contraditório, né, eu não estou querendo dizer que as pessoas não devem ficar em pânico, eu estou confessando para vocês que eu mesma fico muito preocupada e nervosa, né, embora não esteja contra, de maneira alguma, senão vocês nem estariam aqui, né, mas eu entendo a preocupação das pessoas, mas eu acho que são dois pesos e duas medidas, né, então são muitas contradições, muitas contradições que estão sendo colocadas, e eu acho que não dá para a gente ter uma resposta simples para nenhuma delas, né, então é isso, queria ouvir vocês, eu vou passar primeiro para a Amanda agora, porque a gente está alternando aí, tá bom? Ana Laura, você falou sobre muitas coisas, eu vou tentar me organizar aqui para comentar, enfim, o que eu acho sobre alguma delas, eu espero que eu não deixe passar nenhum desses pontos que você tocou, se eu me esquecer, você pode me cortar para me lembrar. Eu queria falar primeiro... Oi, eu não esqueci. A gente retoma depois, a gente retoma depois, né? Tá, tá. Eu queria falar primeiro sobre a diferença que eu vejo em 2013, que você falou muito bem, e agora essas manifestações de 2020, eu acho que em 2013 teve um fator muito forte, principalmente para ter esse mote, né, de que, ah, somos apartidários, não temos partido, porque em 2013, o grande, o grande palavra de ordem, né, das manifestações é a contra-corrupção. Acho que a gente estava vivendo ali uma crise representativa, política muito, muito escancarada, o que, o que aceitou, porque as pessoas já tinham essa desconfiança dos partidos políticos, mas acentuou isso num nível muito elevado, né, então, a gente acabou que, as pessoas estavam reproduzindo nas ruas que queriam uma saída para essa crise que não passasse por partidos políticos, porque eles não colocaram, isso foi complicado, colocaram todos, né, numa mesma, numa mesma categoria aí, e eu acho que é daí que, inclusive, que explica, é que 2003 é complicado, né, eu estava conversando esses dias com o pessoal, é muito difícil analisar os movimentos históricos e as coisas enquanto elas estão acontecendo, 2013 já faz um tempo que passou e todo mundo ainda dá uma engasgada para conseguir entender o que aconteceu de fato, mas eu acredito que tenha sido isso, e o que impulsionou, inclusive, é o crescimento do Bolsonaro, né, a palavra de anticorrupção, contra corrupção, contra corrupção, ele simplesmente, isso eu acho que é uma, a Júlia talvez possa falar melhor dessa parte teórica, mas é uma das facetas do fascismo, né, aparece um líder, um salvador da pátria, com soluções simples para problemas complexos, e ele simplesmente se apresentou como o cara que ele é diferente de tudo isso aí que está aí, né, tanto que o pessoal que apoia ele, e até hoje tem o pessoal que apoia ele, como que me parece, sempre responde, ah, me chama de homofóbico, me chama de racista, me chama de machista, me chama de fascista, mas não me chama de corrupto, ele ainda, ele ainda, ainda dialoga com essa, com isso, assim, Bolsonaro, em 2013, a crise de representatividade colocava em xeque o nosso sistema político, e Bolsonaro foi lá e se colocou como como antissistema, né, como um candidato antissistêmico, ele se colocou como antagonista de como o sistema político brasileiro se apresentava, enquanto que a gente que sabe da história dele, da política dele, da família dele, a gente sabe que ele não é antissistêmico, né, ele é subsistêmico, ele representa tudo, desculpa, o de pior da política, e aí se a gente começar a falar sobre isso, a gente vai até as oito da noite. Sobre, sobre essa questão do brasileiro ser, de ter gente que falar que é pacífico, né, que não, não, não vai tanto para as ruas, não tem tanta essa cultura de manifestação, eu acho que tem um fator muito importante, e aí se a gente for comparar com os Estados Unidos, primeiro que a nossa democracia, acho que ela é muito mais frágil e menos consolidada, né, a gente tem períodos de governos autoritários, de alguma democracia, mas nos medidores, né, internacionais, de política e tal, a gente é um dos países com a democracia mais frágil, né, e menos participativa, então eu acho que tem esse fator do Brasil não ter consolidado ainda uma cultura democrática, somos poucos democráticos, em relação aos Estados Unidos, que tem suas instituições mais fortes, né, mais, enfim, mais consolidadas, e também tem um fator muito importante da desigualdade social, aqui a desigualdade social também é muito maior do que lá, é muito maior do que quase todos os países do mundo, e a desigualdade social é um fato que quanto mais mais desigual é um país, uma sociedade, menos as pessoas tendem a ter acesso à informação, e, enfim, quanto mais, se você está com fome, seu problema imediato é se alimentar e colocar comida na mesa da sua família, talvez você não vai estar preocupado em ler algum livro, você não vai ler Marx, sabe, para se colocar, para se preparar, para fazer alguma coisa em relação a isso, entende? Então, acho que quando a desigualdade é muito grande, as prioridades das pessoas acabam sendo outras, e essas prioridades sendo outras acabam que ajudam a minha sociedade a reproduzir essa, sei lá, esse marasmo que se diz, que eu não considero a população brasileira tão pacífica assim. Inclusive, no domingo, eu escutei a chegar, cheguei a escutar pessoas falando que a gente só estava ali falando, enfim, falando palavras de ordem antirracistas por conta do caso do George Floyd. Eu fiquei pensando, nossa, como se fosse preciso aqui no Brasil a gente importar desigualdade, né, porque não é o que falta. Casos de desigualdade não é o que falta. A gente teve agora o caso do Miguel, que eu fiquei chocada, eu acho que todo mundo. A gente teve o João Pedro, que a Ana Laura falou no começo do nosso bate-papo. A gente tem, a gente, todos os dias, a gente tem casos, a gente não precisa importar o caso do George Floyd para poder falar sobre racismo. Até porque a polícia de lá mata e assassinou George Floyd por questão de racismo, mas a polícia brasileira em 2019 ela matou 17 vezes mais do que a polícia americana, entende? Então, nós não precisamos importar motivos para poder estar nas ruas. E é interessante que essa movimentação antirracista que está ultimamente ligada antifascista, não é possível ser antifascista ela não é uma particularidade dos grandes centros urbanos, onde a gente percebe bem essa brutalidade da polícia em relação às pessoas pretas. Eu sou de uma cidade chamada Penápolis, fica a 200 quilômetros mais ou menos daqui, e uma cidade vizinha chamada Arassatuba, que é um pouco maior, na semana passada teve um caso em que uma mulher negra chamada Flávia, agora eu não tenho que recordar o sobrenome dela, ela estava num supermercado, conhecidamente como um supermercado, as pessoas da elite de Arassatuba faziam compra e ela foi abordada pelo segurança de maneira grosseira e sem nenhum motivo, depois ela mostra que ela estava de chinelo, estava com uma roupa simples, e ela chamou o gerente e ela foi estrangulada, pegaram ela pelo pescoço, praticamente colocaram ela para falar do mercado, falaram que talvez ela não fosse o lugar para ela fazer compras, e aí a gente vê como que essas coisas vão inflamando a população, ontem, hoje vai ter um ato, e se eu não me engano, ontem teve um ato também em Arassatuba com bastante gente defendendo essa pauta antirracista, então eu acho que quem acha que isso tudo está acontecendo não vai mudar nada, vai continuar tudo igual, eu acho que aí sim a ingenuidade, eu acho que as coisas vão ser passadas, eu ainda tenho tempo para falar, eu estou falando um monte aqui, mas eu vou só passar para a Júlia e depois a gente circula e volta, tá bom, Amanda? Tá bom. Acho que a Ana comentou muitas coisas e acaba que quando a gente vai discutir um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil hoje, a gente sempre mobiliza um pouco os acontecimentos da nossa história mais recente, às vezes até da nossa história mais antiga, é um pouco como que a gente chegou aqui, como que a gente faz para parar, um pouco um desespero de querer entender as raízes do nosso problema, para cortar esse mal pela raiz, e eu acho que 2013 foi um ponto de inflexão na história do nosso país que, como a Amanda comentou até hoje, ainda é motivo de debate, o que foi junho de 2013, o que significou junho de 2013 e acho que é um debate importante também para a gente pensar essa comparação 2013 e 2020, o que são as heranças desse momento e o que, enfim, em vários aspectos, porque eu acho que junho de 2013 foi muito menos heterogêneo do que se procura tentar pintar, como se tivesse sido meramente um espaço da direita ou então meramente um espaço da esquerda ou então, sabe, essa tentativa de colocar em uma caixinha fechada junho de 2013, eu acho que tende geralmente a levar a gente para análises pouco conectadas com o que foi junho de 2013, que também não esteve isolado com o que aconteceu em diversos outros países, a gente tem que lembrar que pouco antes de junho de 2013, em 2011, a gente estava vendo a Primavera Árabe, onde vários movimentos espontâneos em países extremamente autoritários tiveram o seu povo indo para as ruas e por mais que tenha tido suas contratações esse tipo de movimento também e que muitas vezes esses processos acabaram levando a embates muito profundos, que nem sempre significaram ganhos democráticos, mas que houve esse movimento de ida para as ruas, teve o Occupy Wall Street, então a gente teve um momento de florescimento de lutas, não só no Brasil, mas no mundo todo, e essa rota um pouco de indignação chegou no Brasil também em junho de 2013 e atingiu de forma muito generalizada as pessoas, e eu acho que a Amanda comentou sobre a pauta anticorrupção, que foi muito forte e que foi um pouco o divisor de águas, porque a princípio foi um movimento em defesa abaixo da tarifa de 25 centavos a mais, só que a indignação que de alguma forma estava contida, reprimida na sociedade era tão grande que aquilo acabou sendo um grande momento derrumpante, onde aquela manifestação que era sobre os 25 centavos deixou de ser os 25 centavos, inclusive isso era um mote, não são só 25 centavos, e virou uma grande batalha por mais direitos sociais, contra a corrupção, pelo que você quisesse na prática, era um pouco assim, você faz sua placa, você vai, o movimento é espontâneo, aí houve essa disputa com partido, sem partido, esse descrédito com as instituições políticas, com os partidos políticos, tudo isso foram elementos de disputa, mas eu acho que dizer que o Bolsonaro, por exemplo, é fruto de junho de 2013, eu acho uma redução um pouco injusta com junho de 2013, até porque muitos de nós estivemos lá em junho de 2013, eu acho que existe uma geração que é fruto de junho de 2013, eu me reconheço como parte dessa geração, em junho de 2013 eu estava na minha oitava série, e eu lembro que para mim foi marcante ver as pessoas indo para a rua e ver a retomada desse espaço político das ruas, que desde, eu acho que desde da época do surgimento do PT não se via isso, o povo indo para a rua, ocupando massivamente, as manifestações passeatas eram sempre muito pequenas e restritas, e ali foi um momento de retomada, de que a gente não vai mais deixar que a política seja feita só por aqueles que foram eleitos nas urnas, a gente também faz política diariamente, a gente ocupa, e a partir daí surgiram todos os movimentos, desde MBL até movimentos feministas, por exemplo, eu acho que se hoje existe uma geração de meninas de 15 anos de idade, de antes disso, de meninas mesmo, que se reivindicam feministas, numa época em que, tipo, há 10, 20 anos atrás, a gente mal falava disso, é resultado também desse tipo de disputa, desse tipo de embate, e acho que as eleições de 2018 foram também um marco, porque esse sentimento de radicalidade, de querer romper com o sistema, eu acho que a Amanda falou disso muito bem, do antissistema, que o Bolsonaro conseguiu, apesar de ser o sistema, o mais carcomido e podre que tem do sistema, conseguiu se vestir como antissistêmico, enquanto que, nas eleições de 2018, ele meio que despontava como o único antissistema, a esquerda como um todo estava num discurso de defesa do Estado de Direito, defesa das instituições, de defesa um pouco das coisas como elas são, e o Bolsonaro queria mudar tudo, e era horrível, é horrível, a gente vê hoje o caldo político, o resultado do que foi essas eleições, e o resultado do que essa mudança que ele tanto falava que iria fazer, e que por muito tempo as pessoas até desacreditavam, tipo, ele fala, mas não vai fazer tudo isso, e hoje a gente vê que ele não falava da boca para fora, que ele tinha um objetivo ao fazer isso, mas eu acho que, e isso entro nesse tema sobre a questão de ir às ruas, eu acho que desde as eleições de 2018, a esquerda e os setores progressistas tentaram assumir um papel de moderados, enquanto o movimento pedia radicalização, em 2018, quando o Bolsonaro estava falando, um discurso extremamente radicalizado, quando ele estava querendo mostrar que quer mudar tudo isso daí, virar o país ao avesso, a gente estava defendendo as coisas como elas são, e algumas devem ser defendidas mesmo, mas eu acho que não todas, a gente sempre teve, a gente, digo, setores de esquerda, progressistas, sempre tiveram muitas críticas à forma como o país se organiza, a questão da corrupção não é uma pauta menor, a questão da corrupção é um traje, realmente, para as pessoas que são trabalhadoras, que vivem a sua vida suada, para conseguir sobreviver, e vem na TV casos milionários, bilionários, de corrupção, de desvio de verba pública, não é menor, não é uma pauta simplesmente moralista, e inclusive, é uma pauta que mostra o enriquecimento desses super ricos que existem hoje, então não tem como a gente falar, fazer um debate de classe, sem falar também sobre o que é a corrupção, e como ela solapa o Estado brasileiro, como ela suga recursos do Estado brasileiro, e como isso afeta diariamente a população, então são todos debates muito honestos, e que foram muito cooptados por esse sentimento de radicalidade, e eu acho que agora, quando a gente fala sobre ir às ruas, a gente não pode, mais uma vez, na minha opinião, vestir a roupa dos moderados, enquanto existem setores fascistas nas ruas, eu acho que não tem como a gente falar, não, estamos no meio de uma pandemia, não podemos sair, vamos ficar em casa, até porque a Ana comentou disso, fica em casa, sempre foi uma bandeira muito pouco abrangente para alguns setores, se você trabalha em uma empresa terceirizada, de segurança, de limpeza, o porteiro do prédio, onde muitas pessoas que estão aqui nos assistindo não seguem trabalhando, os profissionais da área de saúde não seguem trabalhando, e eu não falo aqui só das enfermeiras, eu falo também de quem trabalha com higienização de hospital, que a gente pouco fala sobre essas pessoas, então, muitos setores seguiram trabalhando, os entregadores por aplicativo, para essas pessoas que fiquem em casa sempre pareceu só um sticker mesmo de Instagram, de foto, nunca pareceu de fato uma realidade, e não que a gente não devesse ficar em casa ou não deva ficar em casa, é uma necessidade sanitária, mas no momento onde existem fascistas ocupando as ruas, a gente não pode ser simplesmente os moderados, a voz da razão, a voz da OMS, a gente tem que mostrar também que nós não vamos tolerar que esse avanço fascista ocupe o nosso país e que a gente vai só assistir, então eu discordo muito desse argumento, apesar de respeitar também muito o Emicida, mas ele não está sozinho nisso, existem muitas figuras públicas da política ou de várias outras formas, enfim, figuras da cultura e tal, que estão se posicionando a respeito disso, mas a verdade é que ir às ruas não é o que o Bolsonaro quer, ele não é a peça que falta para o plano perfeito montado pelo bolsonarismo, eu acho que a gente às vezes superestima os nossos adversários também, a gente quando vê a Rede Globo fazendo cobertura sobre os Estados Unidos ou quando vê o Jornal Nacional falando mal do Bolsonaro o tempo todo, a gente tem que saber aproveitar também essas disputas entre os nossos adversários, são todos adversários e inimigos, em alguma medida, mas a gente tem que saber aproveitar um pouco também quando eles estão em embate entre si, então eu acho que nesse momento ir às ruas não é a peça que falta para o quebra-cabeça do Bolsonaro, mas sim a trava para parar esse golpe que está em curso, se a gente não for para as ruas, aí sim é que um golpe vai estar em curso, e para as ruas é a luta em defesa das nossas vidas na prática, assim como o isolamento social, ficar em isolamento é em defesa das nossas vidas, é para permanecer vivos, e ir para a rua agora é a luta pela vida, ficar em casa já não nos garante mais a nossa sobrevivência. É isso. Vamos lá. Eu acho que a gente está... É, a gente está indo para a final, né? E acho que é a última rodada, né, Ana? É, eu queria só dar uma... uma comentada aí do que a Amanda e a Júlia falaram. Bom, primeira coisa ainda lá da fala da Júlia, lá de trás, né, a respeito da lista, mais do que a lista, a Júlia falou uma coisa muito importante. Nós temos que ter consciência que nós não podemos compartilhar aquilo que ofende os outros, ainda que seja como crítica. Compartilhar mensagens falsas, compartilhar discursos de violência, compartilhar algo que esteja atingindo a identidade, a dignidade das pessoas, ainda que seja para criticar, nós estamos, de algum jeito, viralizando aquilo que é criminoso. Isso é uma coisa muito importante de se falar, porque eu também vi muita gente de boa vontade, né, de boa fé, compartilhando, né, isso, e, na verdade, só foi estimulando, que é uma discussão muito séria que a gente tem que ter, né? Como que nós vamos coibir esse discurso de ódio? Como que nós vamos coibir isso? A gente também tem responsabilidade quando a gente compartilha esse discurso de ódio, ainda que seja para criticar, né? Então, assim, não compartilhar. A gente pode produzir texto, a gente pode falar a respeito, mas não compartilhar aquilo que é ofensivo. Com relação a 2013, eu acho que, historicamente, foi muito, muito importante 2013, por todas as razões que vocês já expuseram, mas eu acredito que tem algo aí de 2013 que talvez possa se repetir agora, que é a apropriação de pautas. Então, eu acho que a Ana Laura, ela contou algo importante, né, que teve um movimento sim fascista que nasceu em 2013, isso a gente não pode ignorar, isso não significa que nós estamos, né, falando que 2013 não foi importante, foi, mas ali nasceu vários movimentos, inclusive movimentos fascistas, se apropriando daquele ambiente fértil e ali que se começou a dizer sem partido, caça-bandeira, começou a, começou a se agredir muito a esquerda ali e ali que foi também gestado, né, todo o golpe e o próprio processo da Lava Jato começou muito dali, né, essa apropriação de pautas pelos movimentos de direita e que está acontecendo no mundo inteiro também, vamos combinar que não é algo que é exclusivo nosso, só que aqui nós temos alguns marcadores sociais e de raça muito importantes que nós não vemos em alguns países que são ricos, né, então aqui tudo fica muito mais gravoso, até a própria pandemia mais gravosa, mas esse ambiente fértil cria também um ambiente possível de apropriação de pautas, então quando a Júlia fala assim, a corrupção é nossa pauta também, claro que é, quem aqui defende a corrupção, quem do campo progressista defende a corrupção? Ninguém, mas ficou se parecendo que aqueles, o outro era, né, aqueles de um contra o outro, né, eram os afavoráveis à corrupção e os contrários à corrupção, aqueles que são a favor a não trabalhar como aqueles que são os que produzem no país, como se quem produzisse no país não fosse a força do braço trabalhador, né, como se é aquele que detém o capital, né, e que não é verdade, e essa pauta foi facilmente apropriada, assim como outras pautas a gente vê sendo apropriadas, sendo apropriadas, né, a pauta do feminismo muitas vezes é apropriada por um discurso liberal, capitalista, que não é o espírito do feminismo, a pauta racial, eu li ontem, eu vi ontem uma matéria que justamente está dizendo isso, o quanto a pauta racial lá dos movimentos sociais dos Estados Unidos já está sendo apropriada pelo próprio capital para que aproveite desse momento, né, então eu acho que para nós, e aí eu estou fazendo a minha própria meia-culpa, né, o quanto nós temos que ficar sempre alertas, né, quanto essas, nós não criamos também algum ambiente fértil, o que não significa que nós não vamos para a rua, mas acho que a gente tem que ser um pouco mais malicioso, né, a Júlia colocou uma coisa bem importante em dizer que de algum jeito a gente perdeu o bonde da história, né, e eu acho que é importante essa reflexão, né, a gente vai continuar defendendo garantias constitucionais, Estado Democrático de Direito, Democracia, para todos, e vamos combinar que a democracia nunca foi para todos nesse país, né, a democracia sempre foi seletiva, racista, machista, a democracia é um conceito ideal, um conceito filosófico que está lá escrito na Constituição, mas não é por isso que nós vamos continuar defendendo-a, né, só que a gente quer defender a verdadeira democracia, não essa que nós tivemos até agora que, na verdade, foi uma pseudo-democracia, mas a gente vai continuar falando disso, mas também é importante nós sabermos falar a linguagem das bases, a linguagem daquelas pessoas que votaram no Bolsonaro, porque nós não vamos ignorar que quem elegeu o Bolsonaro foi só o grande empresário, foi o dono do capital, não é verdade, o Bolsonaro, ele foi eleito pela maior parte da população e dentro dessa parcela da população que votou no Bolsonaro, tem trabalhadores, tem gente de base sim que votou nele e votou por quê, né, o que no discurso dele atraiu, que é muito do que a Júlia e a Amanda falaram, eu acho essa reflexão super importante, acho que a gente tem que pensar nisso como força progressista, como esquerda, como pessoas que defendem garantias constitucionais, mas sem abrir mão de algo que nos é muito rico, que é defender também aquilo que nós acreditamos e a defesa das garantias constitucionais, sempre, das garantias individuais, dos pactos humanitários, né, de tudo aquilo que é o que nos move, que é o que faz com que nós sejamos o que a gente é, que são nossas características, isso a gente não pode perder nunca, então quando a gente fala que, ah, não, não pode ter ampla defesa, não pode ter processo, gente, espera aí, é para todo mundo, garantia é para todo mundo, né, disso nós não vamos abrir mão, o que nos distingue deles, eu acho que essa pergunta é bem interessante de falar, o que nos distingue deles, os fascistas, e essa distinção nós não vamos perder nunca, né, eu acho que isso é bem importante, eu quero só puxar um gancho de uma pergunta, não sei se cabe aqui, muito rápido, eu quero só saber o que é ser mulher dentro do movimento antifascista, e da Amanda em particular, o que é ser mulher dentro do movimento que nasceu de uma torcida organizada, é, eu acho que essa questão é uma questão bem interessante de saber, porque há espaços que são ainda bem dos homens, né, e até quase que exclusivo disso, né, não ver mulheres na rua, na linha de frente, e ali, abraçadas ali, eu acho que isso mexeu com todas nós, e o que é dividir espaço, o que é ocupar, vocês podem dividir, não, né, ocupar, o que é ocupar esse espaço que é nosso também, né, o que é isso, então, é isso que eu queria ouvir um pouco de vocês, o que é ser mulher na política, mulher no movimento social, mulher no movimento antifascista, e mulher numa torcida organizada. É, eu vou aproveitar e falar um pouquinho também, porque daí a gente já passa a palavra para elas, né, a mulher é terra, né, isso. Eu queria só sublinhar algumas coisas que vocês falaram que realmente são fundamentais, a primeira é essa de que a corrupção, ela é estrutural no capitalismo, não há corrupção maior do que a transferência de capital público para os bancos, por exemplo, e isso é, em geral, considerado algo normal, e a gente sabe que são milhões de dólares, né, inclusive o que acontece agora, por exemplo, com a questão da dívida pública também, com esse argumento de que não tem dinheiro para dar o mínimo, né, para as pessoas poderem ficar em casa, que aí sim faria sentido a gente exigir que as pessoas ficassem em casa, se fossem dadas as condições mínimas para que isso acontecesse, esse argumento falicioso de que não há recursos, a gente sabe que há recursos, né, o Estado não é uma empresa que tem que trabalhar no azul, não existe isso, né, então acho que essa é uma primeira questão bem importante, a segunda é essa da democracia, de que democracia nós estamos falando, sempre que a gente fala dos riscos da democracia no Brasil, a gente está falando de quando a ausência de direitos sob a qual vive a maior parte da população vai chegando perto dos brancos e da classe média, então é curioso como a gente é tolerante quando a gente fala, por exemplo, no período de abertura, que aliás é bom lembrar que o Diretas já deu ruim, para quem está assinando, eu estou assinando todos os manifestos, todos não, estou assinando alguns manifestos, né, leio antes, vejo quem está, né, ali o que está sendo proposto e alguns, principalmente os 70%, eu decidi assinar, alguns, como somos juntos, eu decidi não assinar, esse daria para uma outra live aqui, quais os motivos pelos quais eu não assinei, porque pautas genéricas que nem sequer citam o nome do Jair Bolsonaro, francamente, né, ou nós estamos juntos por um único objetivo nesse momento estratégico, que é tirar o Bolsonaro, ou nós não estamos juntos, né, mas, enfim, é curioso, porque aí vem todo aquele discurso da democracia, né, quando a gente tolera genocídio das nações indígenas, genocídio da população negra, homofobia, né, misoginia, a violência para a mulher historicamente absurda, né, comparado com os de outros países, enfim, assim por diante. Então, de que democracia que a gente está falando, né, quando a gente fala de democracia, a gente está falando de uma democracia, né, não é uma sociedade que tolera tanto a tal da coisa, né, Margareth, que a gente sempre fala, quer dizer, ninguém vai com mandato para entrar em barraco em favela, né, se a polícia fizesse nas nossas casas o que fazem os barracos, imagina que barraco que ia dar, né, então, isso é uma coisa que eu acho que a gente sempre precisa levar em conta quando a gente está discutindo democracia, quando a gente está discutindo corrupção, porque senão, mas o que eu queria acrescentar, a pergunta da Margareth, que eu acho fundamental, essa de como é essa mulher aí, né, na política, na esquerda, nos movimentos sociais, fundo, não, da dificuldade do corpo da mulher aí na pandemia, né, então, a gente que a gente queria realmente um pouco isso de vocês, tá falhando um pouco, e eu queria perguntar queria perguntar sobre como vai ser amanhã, né, se vocês podiam falar um pouquinho sobre como vai ser, como vão ser as manifestações amanhã, com a expectativa que vocês têm, como que está sendo a organização, se vocês têm algum recado para dar, enfim, né, que vocês falassem, acho que esses dois pontos são fundamentais mesmo, né, a questão do corpo feminino. Eu acho que fazer, fazer uma convocatória mesmo e dizer onde vai ser, porque teve mudança de local, eu acho que é importante se vocês puderem já fazer uma chamada aí, vai ser legal. É isso aí. Acho que primeiro a Júlia, depois a Amanda, né, porque a gente está alternando aí, não é isso? Acho que a... Então vai, Júlia. Tá. É, acho que essa... essa questão sobre o que é ser mulher, em todos os lugares, né, a gente enfrenta algumas dificuldades específicas. acho que por muito tempo o espaço da política foi muito fechado às mulheres como um todo, seja na esquerda, seja na direita, sempre foi visto como um espaço onde as mulheres não deveriam existir, não deveriam ocupar, né, e algumas concessões foram sendo feitas ao longo desse processo, né, concessões a partir de luta, de organização das mulheres que foram reivindicando esse espaço dentro disso, mas ainda sempre com muitas dificuldades, né, então, enquanto a gente vê, por exemplo, eleições de 2018 que a gente comentou, o PSL que se elegeu com várias candidaturas de mulher laranjas só para bater uma cota X de mulheres porque pela lei é obrigado, né, mostra que apesar de a gente ter conseguido já, de alguma forma, o nosso espaço, esse espaço, ele está sempre em cheque, né, então sempre querendo disputar e querendo nos jogar para fora desse tipo de espaço. E eu acho que nesse momento, na luta antifascista, falo isso um pouco não só como sendo mulher, mas eu acho que como ser mulher negra nessa luta antifascista tem também seus contornos muito específicos, porque o fascismo, ele tem como origem uma ideologia supremacista brunca e uma ideologia da masculinidade, né, do homem branco, essa é a figura idealizada pelo fascismo, essa é a imagem de poder do fascismo, não existe espaço para diferença no fascismo e você ser negro, você ser mulher, está diferente desse padrão estabelecido, né, então eu acho que o que é ser mulher na luta antifascista, ou então o que é ser mulher negra na luta antifascista, é representar em si própria a totalidade das disputas que a gente está fazendo na rua nesse momento, sintetiza um pouco na própria existência uma concretude e uma multiplicidade muito grande de pautas que a gente vê, né, então a Amanda falou sobre isso, não tem como você se reivindicar antifascista e não ser antirracista também, inclusive isso foi um elemento de disputa um pouco e que eu acho que a negritude tem os seus motivos para ficar um pouco ressabiada, digamos assim, porque existiu um pouco nessa bolha da esquerda a disputa se os atos deveriam ser chamados como antirracistas ou antifascistas, se isso não ia deixar a pauta da negritude um pouco por debaixo da questão, né, se a gente não estava mais uma vez colocando a negritude abaixo da luta contra o fascismo, quando na prática são lutas que em tudo convergem, né, não consigo achar um ponto de, onde a gente não encontra todas essas pautas e é claro que eu digo que entendo um pouco do porquê se fica ressabiado com isso, porque de alguma forma a negritude é sempre tratada como pessoas de segunda categoria, né, a gente vê a morte do Miguel é um traje isso, gente, é um traje e a forma como isso está sendo lidado nas redes sociais, na mídia, a forma como está sendo protegida a pessoa que foi responsável pela morte desse menino e o pouco apoio e amparo que a mãe dele está tendo nesse momento é ultrajante, ou então a morte do João Pedro, então a gente coleciona a morte de crianças negras e pouco a gente fala sobre isso e nisso não é que exista passividade no Brasil, se você for ver nas favelas onde essas pessoas morreram, foram organizadas passeadas, foram organizados movimentos, solidariedade entre os moradores, as coisas estão sendo organizadas, mas será que não é, não que a gente é passível, mas que a gente ainda é muito racista para se importar com a dor do outro, que a gente ainda é muito elitista para se importar com o que não acontece na Paulista ou nos centros, nas capitais, mas o que acontece nas periferias, então eu acho que é sob essa ótica que eu acho que é a importância da participação nos atos que estão acontecendo aqui, em especial das mulheres, em especial daqueles que se representam essa negritude que é tão massacrada por esse Estado, então faço também essa convocatória para que as pessoas participem. Acho que a gente tem muito a evoluir na forma como organiza os atos, na questão de medidas sanitárias, acho que não dá para a gente também achar que da forma como está vai de qualquer jeito e pouco importa, porque nós temos que preservar as nossas vidas, então acho que temos que melhorar a organização do distanciamento social, de garantia de máscara, acho que tudo isso são elementos que a gente precisa trabalhar mais sobre isso, mas acho que num momento cada um tendo a sua consciência da sua autoproteção mas também a consciência da importância política de ocupar esse espaço acho que todos que puderem que não forem grupo de risco que não estiverem claro, obviamente contaminados ou coisa do tipo que participem dessas manifestações eu estou aqui em Curitiba e aqui a gente vai ter uma no domingo na Praça Santos Andrade no centro às 14 horas então para os que estiverem assistindo participem vai ser importante a gente mostrar nas ruas a nossa força Amanda? Eu Sobre essa questão do que é ser mulher na política na esquerda concordo basicamente com tudo que a Júlia falou a nós sempre foi ensinado que nosso lugar era o doméstico era o dentro de casa era o privado e é um homem que cabia essa parte pública de falar etc a minha experiência acho que não é diferente de nenhuma de vocês dentro do sindicalismo que é onde eu milito mas também não é diferente eu posso citar aqui um exemplo hoje deputada federal sobre bom fim na época da primeira greve que eu participei ela fazia parte do comando de greve da unidade dela na USP que era a Poli escola politécnica e toda vez que ela ia levantar para falar para passar o informe alguma coisa a gente escutava os burburinhos dos homens ou assediando ou a menininha bonitinha e desqualificando o argumento dela e aquilo que ela defendia pelo fato de ser mulher e jovem na época ela devia ter uns 25 anos mais ou menos a mesma idade que eu então a gente via muito isso existe também sempre a desconfiança do que mas será sabe a gente vai fazer uma manifestação a gente vai fazer um trancaço como a gente fala quando a gente impede a passagem pelos portões ali da USP ah mas ela vai ficar na linha de frente mas tadinha se tiver repressão policial será que ela aguenta será que ela consegue enfim são esses tipos de questões do tempo que eu estou participando para agora eu já percebi uma mudança significativa grande até porque eu acho que teve a primavera feminista teve as eleições de 2018 em que mulheres importantes foram eleitas e tem levado essa pauta do feminismo e da importância da representatividade da mulher na política bastante de uma forma bastante avançada então tem se falado muito mais sobre isso mas é o que a Julia falou é complicado eu também enquanto mulher mulher negra a gente é o que você falou a gente carrega no corpo várias das pautas que a gente está sempre defendendo eu queria só retomar aqui rapidinho uma parte da discussão do isolamento social para quem a quem é dado esse direito de se resguardar só para dar de novo um exemplo de onde eu trabalho que é a Universidade de São Paulo em que os servidores concursados eu e meus colegas assim como os professores a gente não teve nenhum tipo de desconto ou desvantagem alguma coisa assim econômica estamos recebendo 100% do nosso salário estamos recebendo 100% dos nossos benefícios ao passo que a reitoria autorizou um corte de 25% das empresas terceirizadas que nesse momento são as pessoas em maior situação de vulnerabilidade são as pessoas que recebem um salário mínimo para fazer o serviço mais pesado daquela universidade que se ausentam um dia do seu local de trabalho elas já não recebem a cesta básica que é uma parte importante do sustento do mês então é aí que está isolamento social para quem? nós não tivemos nenhum tipo de desvantagem até agora enquanto que quem mais precisaria de proteção e de enfim do respaldo do respaldo da reitoria é quem vai sentir mais forte na pele essa situação a grande maioria de quem faz o trabalho de limpeza terceirizado da Universidade de São Paulo são mulheres são mulheres negras e são mulheres negras moradoras das comunidades nos entornos da USP então é de uma irresponsabilidade absurda eu achei muito importante fazer essa denúncia aqui porque é isso tudo acontecendo no mesmo ano em que a reitoria se desdobrou em mil para conseguir fazer com que o teto do salário dos professores subisse de 23 mil para 39 mil a 2 mil reais é o mesmo tempo em que nós temos nesse momento edital para carreira docente aberto ou seja para os professores ganharem mais ainda enfim eu achei importante retomar isso só para para a gente falar sobre que claramente é um é um dos pontos mais importantes assim nessa causa negra aí e outra coisa que eu queria retomar também quando a Júlia também fala e a Margarete também a Ana sobre a disputa da narrativa a disputa sobre a apropriação de pautas eu também acho importante a gente ter isso em vista tem muita hashtag e tal do pessoal falando somos 70% contra Bolsonaro que as pesquisas mais recentes demonstraram o nível de insatisfação desacordo com o governo etc mas é muito importante a gente ter claro que somos 70% anti-bolsonaristas mas não necessariamente 70% antifascistas e não necessariamente todo mundo dentro desse 70% defende o mesmo projeto político então também por isso que é importante a gente que falo comigo sou filiado ao pessoal também acho que a Ana também então a gente também é importante a gente estar na rua para a gente poder disputar esse projeto político porque no poder não existe ato não existe poder vago política disputa então mesmo que a gente consiga com esse 70% derrubar Jair Bolsonaro o que é do interesse tanto de pessoas de esquerda quanto de pessoas de direita a partir daí alguém vai assumir esse poder então é muito importante a gente estar na rua para a gente poder disputar essa narrativa e poder colocar qual é o nosso projeto político é uma coisa importante e como vai uma adoração porque isso que você falou parece um detalhe mas é muito importante não é sequer todo mundo antifascista o que junta 70% é contra o Jair Bolsonaro por isso que eu estou falando que esse foi um ponto de diferença para mim entre o somos 70% e o vamos juntos estamos juntos sei lá aquele outro lá que não cita o nome do Bolsonaro exatamente até que a gente vai assinar um negócio que não cita o nome do Jair Bolsonaro acho isso muito importante o outro teve a assinatura do Moro o lugar que o Moro assina acho que a gente não pode assinar a gente tem que ver quem está ali também basta para quem? para o Moro ser presidente? vamos então tudo bem pelo amor de Deus somos 70% mas dentro desse 70% vai ter gente que defende o projeto neoliberal por exemplo que contribui tanto quanto para o genocídio negro então talvez de uma forma menos voraz como o Jair Bolsonaro ficar vociferando para lá e para cá mas no limite o resultado é o mesmo precarização do trabalho enfim as piores condições de vida possível etc então é importante a gente ter isso aí agora como vai ser amanhã? amanhã aqui teve um problema que se eu não me engano ontem à noite o TJ definiu que não poderia ter as duas manifestações no mesmo local que seria na Paulista então houve uma mudança e agora vai ser no Lago da Batata às 14 horas receber informações que vai ter distribuição de álcool gel de máscaras como a Julia falou para a gente a gente sabe que as manifestações não podem ser feitas como eram antes algum cuidado sanitário a gente tem que ter se manter um pouco afastado dos outros usando a máscara usando o álcool gel então parece que vai ter distribuição desses itens aí para as pessoas poderem participar da forma mais segura possível enfim é isso maravilha quer me encerrar Ana? vamos né eu queria agradecer muito 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 a participação de vocês né a coragem o fato de vocês terem ser disposto a vir aqui conversar com a gente agradecer também as pessoas que ficaram com a gente aqui participando escutando comentando né colocando pontos de vista não dá para a gente ir incluindo tudo aqui no calor da hora mas a gente sempre está atento às observações que vocês fazem também dizer que essa live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube e também a nossa parceria com a Rádio Cultura AM de Curitiba que está disponibilizando também no seu na web rádio e depois a gente vai ter vinhetas né a partir do que a gente dos pontos principais que a gente falou aqui e bom para vocês duas boa manifestação se cuidem sejam contem com nosso apoio e eu acho que só lembrando que da próxima vez provavelmente a gente vai ter aqui a velha guarda do movimento feminista né Margareth sim dizer o que você velha na política e no feminismo também que também é importante né a gente conversou com as jovens agora a gente vai conversar com a velha guarda com as históricas a Ana Vicentini vai estar aqui e a gente não sei se você já chegou a falar é não ainda não estou confirmando é mas também quero agradecer muito a Amanda e a Júlia dizer que é é muito importante esse movimento gostaríamos de fazer esse movimento sem pandemia sem risco né pelo menos da doença né os outros riscos nós sempre tivemos porque falar em violência policial e repressão em silenciamento a gente sabe que sempre acontece a gente sabe também que a polícia tem alvos certos mais do que outros né e os negros são esses alvos sempre não é só na manifestação né então acho que quando a gente fala de violência policial e manifestação é bom a gente deixar também muito claro que a violência policial ela existe o tempo todo né acho que vocês já falaram bastante né a gente tem visto agora na pandemia né o menino João Pedro com essa dentro da própria casa dele né pela polícia e isso não é novidade né isso é o que a gente vê nos jornais há muito do que a gente não vê então falar de violência policial que a gente assiste na Globo News na Paulista é nada mais é do que falar da realidade da periferia todos os dias né então a violência policial lá continua existindo ela vai existir enquanto a gente ficar lá é então entraram na casa deles sem não não sem nada sem a gente sair e a gente podia discutir uma série de coisas inclusive a criminalização de drogas como é que se procede em casas da classe média e como é que se procede na periferia né então um monte de coisa que a gente podia discutir aqui mas é só importante falar porque a gente fala tanto de violência policial na manifestação e a gente esquece que a violência policial ela é a realidade então eu acho importante sim ir para a rua evidentemente se protegendo da pandemia se protegendo do vírus o vírus está matando né então hoje a gente provavelmente chega perto dos 32 mil ultrapassaremos os 32 mil mortos como disse a Sheila semana passada só a polícia do Rio de Janeiro sozinha em um mês matou mais do que a polícia dos Estados Unidos em um ano então para quem está muito tocado com o que aconteceu nos Estados Unidos e que é para se tocar mesmo saiba que aqui no Brasil isso acontece toda hora todo minuto né então a gente não pode se calar mais eu acho que é isso vai vir muita coisa ainda aí o Bolsonaro ele está se sentindo ameaçado assim como tudo que está em volta dele e que o elegeu e o que colocou lá ele é só um símbolo né um símbolo de muita coisa um símbolo de genocídio um símbolo da milícia um símbolo que vem desde do golpe da presidenta Dilma até a Lava Jato até a prisão do presidente Lula e até a repressão de todos os movimentos sociais que cada vez mais está acontecendo não é agora né a repressão está desde a posse dele é muito séria é muito grave tem acontecido nos bastidores e não está noticiado na Rede Globo né então eu sou muito grata por ter vocês aí tocando a vida né nessa geração nova e que traz pra gente uma esperança um alento de que pode ser que a gente consiga sim mudar o mundo e mudar a perspectiva e salvar muitas vidas com isso né e não é da pandemia do Covid é da violência e é desses assassinos que hoje estão no poder né é isso hoje a coisa tá difícil né hoje a coisa eu acho que tá até conversei com a Ana antes da gente começar né que hoje é dia de luto né a gente só a gente tá tá ilutado mesmo é porque a gente tá vendo que a vida cada vez mais tá banalizada né seja por qual motivo for seja por violência estatal ou pela ausência de políticas públicas desse mesmo estado que tá impedindo do vírus disseminar né então vamos pra rua São Paulo larga da batata amanhã às 14 horas gente obrigada boa tarde pra vocês e hashtag tamo juntas né até mais e pra quem tá aqui assistindo a gente até sábado né até sábado isso até sábado e quem puder ficar em casa depois da manifestação continua em casa tá Tchau, tchau.